Falar da pessoa com encadre e roda, né? Então, nós começamos a perceber, nós do movimento começamos a perceber que não é uma coisa, não se trata de, por exemplo, de ensinar o SEM, o Braille, para ele poder, então, a partir daí ele já vai participar da sociedade. Não é bem assim, né? Nós precisamos reexaminar as nossas práticas comuns na sociedade. Todos os sistemas, educação, lazer, turismo, mercado, trabalho, não importa. Questionar as formas, os produtos, as políticas, as leis, tudo que está no ambiente e que resultam, no final das contas, na não participação efetiva da pessoa com deficiência. Essa pessoa pode estar até fisicamente presente, mas não está participando do processo que está acontecendo ali. Outro princípio importante é a independência. E é muito importante a gente fazer a diferença entre independência e autonomia. Primeiro, vamos ver independência. Os próprios trabalhadores têm o direito de tomar decisões em assuntos que lhes dizem respeito enquanto pessoas com deficiência. Então, vamos lá. Vamos vir aqui a uma fábrica, estamos trabalhando, nós temos aqui alguns colegas com deficiência, né? E vamos discutir alguma coisa. Se surgiu algum problema, vamos quebrar a cabeça para achar uma solução. Vai chegar um momento em que aquele trabalhador com deficiência encontra, então, aquela tal da barreira, né? Naquele contexto. Se os colegas sem deficiência, ignorando, vamos dizer, a dignidade da pessoa com deficiência, ignorando a capacidade da pessoa com deficiência, ignorando os direitos da pessoa com deficiência, mas, esses colegas sem deficiência, imbuídos de uma preocupação sincera, de uma vontade sincera de ajudar, de fazer alguma coisa para que a pessoa com deficiência possa participar, esses colegas sem deficiência propõem, então, uma solução. Vamos fazer assim. Reparem que, até esse momento, a pessoa com deficiência, que é colega, que está ali, trabalha naquele mesmo setor, não foi ouvido, né? Então, é isso que a gente quer dizer. No que se refere, ele é trabalhador como os outros. Então, como os outros, esse trabalhador com deficiência precisa seguir, sim, as normas da empresa, precisa seguir as orientações do chefe, da produção, isso não se questiona. Mas, no que se refere à condição de pessoa com deficiência, nessa mesma pessoa com deficiência, nesse mesmo trabalhador com deficiência, é preciso ouvir a pessoa com deficiência. E isso se chama independência. As próprias pessoas têm o direito de tomar decisões. A própria pessoa com deficiência pode dizer, olha, para mim, basta que vocês façam isto ou aquilo, ou que haja esta ou aquela coisa. Para mim, funciona melhor assim. É preciso que os colegas sem deficiência acatem isso, porque ele está falando não como trabalhador, ele está falando como pessoa com deficiência naquela situação do trabalho.